A CIDADE NO BRASIL Seria bom que te afastasse de pessoas malignas Chibus, infiltras, otários e mitras Caras bonitas, artistas, pistas Fachadas em revistas, os gays com quem giras São fabricantes de mentiras A vida dá muitas voltas, esperemos que não te firas Firas as costas, subam as postas Tiramos amostras, fazendo sobras Partimos montras, onde as vossas anedotas Se encontram as postas, tens de compreender Não queríamos, mas tem de ser O hábito faz o longe, do vagar se vai ao longe E nunca deixes para amanhã o que podes fazer Hoje porque o tempo corre rápido Como o vento e por dentro Fazemos sete tãos de cinzento Dependência de violência desde novo Gays cheguem à rua com um punhado de fogo Libertação insensível da frustração Um olhar com intenção de roubar duas pedras na mão Pronto a atirar e matar estes putos A escola não lhes ensina nada sobre a vida O crime alicia a polícia Razão porque se forma a milícia contra a injustiça Nesta vila pratica-se a lei do silêncio Até à madrugada ninguém fala nada Não vou dar o meu braço a torcer Não tenho razão para mudar, para ceder Ou para perdoar ou modificar a forma de viver Agressão ou pressão agora há compaixão Vem-me confundir mas vou morrer sem desistir Não quero a tua ajuda nem a tua pena Vejo-me como uma estrela que brilha numa rua sombria Afogando mágoas e emoções não libertadas Mais refurdações a judiciária Espalha terror em áreas Muito criaturas sanguinárias Com seda de sangue de vingança Tenho 12 anos e já não sobra esperança Só reminiscências de uma adolescência inovoada Densa perigo em iminência A esperteza sobrepõe-se à inteligência Destino traçado, amigos vingados Talento desperdiçado, perdido Na má vida, detesto, detesto qualquer raça superior Eu odeio professores, rituais católicos Não atendem os meus pedidos Nem trazem de volta amigos Que cometeram suicídio Uma solução definitiva com problema temporário Uma saída que com certeza não será minha Sóbrio, fico consciente do colapso económico e biológico Que se aproxima, fico ébrio Para enganar o tédio Puto vai com calma e volta ao poder Divino na tua alma E aprende com cada fase Nega a mediocridade Expande o valor da integridade Resite na experiência da tua essência Procura no íntimo É o que eu te digo Acendemos a luz Suportamos a cruz Somos nós quem reproduz Puros velhos duros Muitos jovens imaturos Sem planos futuros Velhos maduros Inspiram-me a abrir os olhos Estes putos Encaminhá-los e levá-los A bom porto Antes que foda um loucor Vi o cérebro, fico morto, moço brilha E mostra a tua raça Expande a tua mente Estrilha e ergue a tua taça E prova a diferença Não deixe que ninguém te vença Marque a presença E cospe, licença com excelência Retaliação senhora Se não estás nisto pelo amor Há camisola Moço, vai-te embora E é melhores agora Por esta merda Cruzamos montanhas Percorremos milhas Organizamos manifestos Com outras guerrilhas Nações unidas Cidades destruídas Para maus mentes E festas fodidas Vives jozes Enterrados no lodo Até aos ossos É a tua absolvição Reza vinte versos nossos Rebulião Rocaforte Resurreição Zona Norte Adás porta Ao hip-hop De choque Intervenção Verbal arsenal Cultural agressão Brutal do mental Envia-se de extinção Total Eclipse das massas Está na hora de retirares a máscara Com a qual te disfarças Para cruzar ruas e praças Públicas, únicas As nossas músicas São crónicas, sónicas Em salas acústicas Sagradas escrituras Sem partituras Sem gravuras E luz de figuras Que tanto procuras Mano, desiste do ramo Volta para o ano E entretanto Continuaremos A acenar-te o lance branco Força Força Intervidor Indomínio Mental Força Intervidor Indomínio 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 Força Intervidor Indomínio 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 Legenda por Sônia Ruberti